É, ele dizia que tá foda, né? Tá foda. É, se... Na briga pra ganhar, tem que acertar, sabia? Meu Deus, isso já tá complicando, é tudo, complicou é tudo. Bateu o vento no chão, bateu no bicho. A poeira do negócio, bateu, melhorou, melhorou. Ao longo da batalha ele foi melhorando, pô, eu fui piorando. Ao longo da batalha ele é um cavaleiro de bronze e eu sou um cavaleiro de ouro. Fadado a perder, fadado ao fracasso. Vai lá a ceia! Com teu Pegasus aí, botando pra foder com a tua armadura do caralho. Tchau! 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 Tchau!